Fala galera, beleza? Então, faz tempo que eu não faço vídeos e eu notei nos grupos da Logitech e nos grupos do volante em geral, de jogos de corrida, o pessoal está com bastante dificuldade para configurar o Acetocorsa, aqui falando do Acetocorsa do primeiro, a versão completa. O meu está um pouco modificado, tem alguns mods e eu uso o Acetomanager, que deixa bastante modificado o jogo, mas ainda assim, a essência para vocês pegarem a manha de configurar, dá para passar de boa, beleza? Então, vamos ao que interessa. Primeiramente, então, vocês vão no menu ali, no menuzinho, primeiro quadradinho da esquerda superior, vão lá na engrenagem, em opções, e vão lá em controles, certo? Nessa janelinha, não sei se vocês estão vendo a seta do mouse, mas eu estou mostrando no canto esquerdo superior, aqui onde diz Configuration Presets. Aqui, vocês vão selecionar o volante que vocês usam, certo? No meu caso, é um G29 com o câmbio em H. Então, eu vou procurar aqui o G29. Aqui, G29 Shifter, certo? Deixa eu passar um pouquinho. G29 Shifter. Também há o G29 No Shifter. O No Shifter seria o sem o câmbio. Para quem não usa o câmbio, então é sem o câmbio. No meu caso, é o Shifter. Ou 920, para quem usa o 920 no Shifter ou Shifter, certo? O No significa sem. No meu caso, tem o câmbio, então é o G29 Shifter. Selecionando o volante, vocês vão aplicar. Aqui no lado tem uma setinha. Apli e Preset. Vocês vão em Main Controls. Aí, aqui, vocês vão clicar nessa barra preta que aparece em cima aqui. Por exemplo, Steering seria o volante. A própria direção, né? Então, vocês vão clicar aqui e dar uma mexida para o lado. No volante, para ele identificar o volante. Certo? No Throat, o acelerador, vocês vão clicar nessa barra grande preta aqui também. E vão dar um toque no acelerador. Certo? No caso dos volantes da Logitech, os G27, G29, etc. Eles vêm com o próprio programa do Seto Corsa. Ele identifica que é como se não fosse invertido. Só que a versão que os pedais são usados internamente seria invertido. Então, a gente vai selecionar esse Vzinho aqui, onde diz Inverte, nessa barrinha à direita aqui. Certo? Então, por isso que está selecionado esses três Vzinhos aqui, porque eu uso invertido. Se eu desmarcar, ele vai como se o freio, por exemplo, o acelerador estivesse lá no fundo e conforme eu for soltando ele vai acelerando, que seria o oposto. Então, vocês vão fazer o esquema, né? Na barra preta do Brakes, é o freio. Você dá um clique e dá uma pisada no freio. Clutch, embreagem, a mesma coisa. Toca o preto, aperta e ele vai registrar a embreagem. Certo? Handbrake, para quem usa o mod de freio de mão, né? Aqui no meu caso eu não uso. Aí vocês vão lá em Shifter, certo? Shifter. O Gear Up seria a borboleta da direita. Gear Shift Down, a borboleta da esquerda. Então, vocês vão na barrinha preta, seleciona ela, dá um clique nela com o mouse e dá um clique na borboleta da direita. Gear Shift Down, a mesma coisa. Dá um clique na barrinha preta, seleciona a borboleta da esquerda. Certo? Vocês vão estar selecionando as borboletas. No meu caso, como eu tenho o câmbio separado aqui, então eu vou selecionar aqui, ó. Use Separate Shifter. Então, vou usar o shifter separado. Aí aqui as marchas, né? No caso, seleciona a 1, né? Vocês vão cambiar o câmbio para a primeira. O 2, cambiar para a segunda. O 3, para a terceira. E vice-versa. Até a sexta, né? Que seria a última que a gente tem no câmbio, né? O câmbio normal, o Driving Force. E mais abaixo aqui é a Ré, né? Para quem não sabe, dá um apertão no câmbio, aperta jogando para a sexta. E ele vai engatar a Ré. Certo? Aqui o Gear Shift de Bouncing seria os milissegundos que ele vai registrar o movimento. Eu deixei por padrão 50 milissegundos, que eu acredito que seja o ideal. Não vai fazer tanta diferença mais ou menos, certo? Secundários, lá em cima na guiazinha, secundários. Vocês vão estar selecionando os botões secundários. No caso, se vocês usam a pressão do turbo. Nesse jogo, como ele tem, alguns carros tem o turbo para regulagem. Eu estou usando aqui aquela rodinha vermelha do G29. Para girar sentido horário, aumento o turbo. Sentido anti-horário, diminui o turbo. Controle de atração, eu uso mais e menos. No caso, ele é um looping. Se for apertando só mais, ele vai atingir o número máximo de controle de atração e volta para o zero e vice-versa. Então, eu costumo usar o mais para o controle de atração e o menos para a ABS. Então, eu só uso um. Nesse caso aqui, a HT nem está configurada os ABS. Está configurada só os controle de atração. Aí, cares para os carros que usam care. DRS. Então, vocês vão configurar o gosto de vocês, né? No meu caso, o handbrake, eu uso a bolinha ali, né? Que nem usava na maioria dos jogos no controle do play, né? Ligar as luzes, eu uso o R3, que é o Headlight. Aqui, eu piscar as luzes, né? Sinal de luz, Flashlight, eu não estou usando. Buzina, eu costumo usar o Enterzinho grande ali do meio do miolo, né? Para fazer a buzina do carro. E etc. A câmera, né? Para movimentar a câmera. Então, vocês vão regular os botões como vocês querem. Os avançados, eu estou deixando por padrão, né? Como eu falei, eu não estou fazendo um vídeo profissional. Estou deixando por padrão. O pedal de freio. Vocês vejam que tem uma reguinha aqui no pedal de freio. Muitos acham o pedal de freio pesado, porque ele simula a gravidade de um corredor, né? Ao frear um carro em alta velocidade, ele vai ser o freio pesado. Então, para quem acha que ele está freando mesmo, vocês podem tentar arrumar na reguinha aqui a gama do freio. Eu curto o freio pesado. Então, para mim está de boa. Certo? Feito isso, é bom vocês darem um save. Salve a configuração de vocês, para depois não se perder. Vocês vão botar um nomezinho ali e dar um save. Certo? Então, aqui vocês já estão configurando as opções do volante. Agora, a gente volta. Tem as opções de screen, display, os efeitos, os views, né? O FOV da câmera. No caso, Glenn Left e Right Speed seria o efeito de velocidade na lateral do carro. O carro está embalado. A gravidade aqui do balanço. Por exemplo, eu uso as laterais aqui 0.4, que seria o balanço lateral da cabeça do boneco para os lados, conforme a gravidade vai dobrando em uma curva. Eu não uso tão forte. Vertical, eu já uso 2x, que seria os pulos, né? Nas ondas do asfalto ali. Os pulinhos que ele dá para cima e para baixo, que eu acho que dá um efeito mais bacana. E o longitudinal, né? O efeito que seria do freio, da aceleração. Cabeça do boneco indo mais para frente, mais para trás. E aqui é a porcentagem que ela balança. Eu deixei 0.4 para não balançar tanto. Ele fica mais lento. Seria eu sacudindo o capacete conforme a velocidade. Aqui vocês podem esconder os braços do boneco. Deixar só o volante. Esconder o volante. Eu uso o volante escondido. Só que agora eu botei o volante aqui para ficar legal para aparecer no vídeo. Certo? Rotação de volante. Esse aqui é interessante. Eu costumo deixar no 450 aqui. Virtual Steering Wheels Rotation Limit. No limite de 450 para cada lado, né? Porque é um volante de 900 graus. Aqui os efeitos de reflex, né? Conforme a placa gráfica de vocês. Certo? Então vamos ao drive. Aqui tem o carreira, né? A carreira de vocês. Mas vamos ao drive. Vamos para o practice. Aqui eu vou ensinar a configurar o carro. Como vocês dão uma manejada no carro na pista. No practice, você tem aqui o select car, né? Vocês vão selecionar o carro de vocês. No caso aqui, vamos pegar um carrinho simples. Vamos pegar um abartezinho. Abart 500. Eu acho muito bacana o carro aqui. Vocês vão selecionar a pista. Vamos pegar uma pista que já tenha no game aqui. Para a gente brincar. North Slave Tourist. North Slave Tourist. Tá? Com um abartezinho. Certo? Então, selecionei o carro. Selecionei a pista. Vocês têm as opções de configurações aqui. Da sessão, né? A pista, ambiente. Vocês vão clicar aqui. O horário que vai estar. O dia. A temperatura. Se a pista está otimizada para o pneu manter quente. Certo? As customizações. Eu costumo usar estabilidade desligado. Aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês. Com o efeito do damage, né? Os efeitos de motor, né? O funcionamento do carro está desligado. Para ele não gastar. Os pneus já estarem aquecidos. O ABS de fábrica, conforme o carro. Full consumption. Seria para o consumo do combustível, né? Está on. Para ele não consumir. Certo? Os pneus. O tempo que o pneu vai desgastando. As ideais da pista. Se o câmbio é automático. Aqui, vocês vão ter que desmarcar, né? O gearbox automático. Para vocês poderem trocar de marcha. Eu não uso embreagem automática. Que é o automatic clutch. Então, eu deixo desmarcado. A linha também da pista, eu já deixo desmarcado. Porque eu não curto. Certo? Então, eu desmarco tudo. Deixa eu tentar o carro ser o mais real possível. Então, eu selecionei já tudo. Vou aqui no Start ou aqui no Start. Qualquer um dos dois aqui vai iniciar. Então, eu vou carregar. O meu carregamento é um pouco diferente. Por causa dos mods que eu uso. Então, vamos lá. Vai carregar o carro e a pista. E agora eu vou explicar um pouquinho como movimentar o carro na pista. Então, carregou. Certo? Aqui à esquerda, nessa coluna da esquerda, vocês têm um volantezinho, uma engrenagem, tempo, alguns gráficos, certo? E o chat. Alguns carros têm várias opções de mecânica antes de iniciar a corrida. Então, antes de você liberar ele para a pista, você clica na engrenagem e você pode arrumar aqui, por exemplo, o Gears, seria as marchas. Nesse caso, esse carro é bloqueado as marchas. Tire, pneu, posso usar pneu slick, pneu de rua na street. A pressão dos pneus, você pode regular. O combustível aqui, ele está a 30 litros, posso aumentar, diminuir. As eletrônicas, controle de tração, ABS, posso deixar desligado. Depois de eu regular aqui, se eu quiser regular, não deixar ele de fábrica. Aí eu vou no volante. Cliquei no volantezinho, ele acionou o carro, certo? Aqui eu estou dentro do carro, já pronto para ligar. Eu tenho o botão aqui, o meu triângulo, eu costumo usar para mexer na câmera. Então, várias rotações de câmera, certo? Eu tenho os botões que eu já configurei lá para os lados, certo? Aí, deixa eu tirar. Aí, você indo para a direita com o mouse, jogando para a direita da tela, vai abrir uma barrinha. A minha está um pouco diferente, como eu digo, eu uso alguns mods que modificam o jogo. Mas o esquema é o mesmo. Você vai jogar para a direita, você vai ter várias opções para colocar, por exemplo, o velocímetro na tela, o mapa, regulador do Force Feedback, etc. Esse carro aqui, eu ainda não tinha usado ele, então ele está padrão do jogo. Então, o que acontece? Eu vou lá no Force Feedback dele, certo? Force Feedback Controller. E vou clicar aqui, ó. Que é a janelinha que já estava aberta, que eu tinha deixado aberta aqui. Ele está em 100%. O que seria 100%? 100% da pressão do motor do volante, certo? O quanto ele vai vibrar ou forçar para os lados. Eu, particularmente, não gosto de 100%. E esse 100%, ele ainda é um pouco abaixo do poder todo que o volante proporciona. Então, se eu quiser aumentar desse 100% aqui, ele vai ficar mais pesado ainda. Eu acredito que ele chegue a uns 150, 180 de força. Ele é realmente bastante pesado. Os carros, eu costumo usar entre 50 e 60, dependendo do carro. Então, esse carro, como é um carro que não é muito rápido, ele é um carrinho pesadinho, eu vou botar aqui em 60, certo? A 60 seria a pressão do Force Feedback. Deixa eu botar na câmera interna aqui. Então, aqui, quando eu for... Aqui, ele está pesado porque o carro está parado. Então, o volante está realmente pesado. Mas, andando, ele vai ficar um pouquinho mais leve. Só que, no 60, ele vai dar uma pressãozinha na curva, querendo me obrigar a entrar na rota ou sair da rota, dependendo da curva e da velocidade. Os Slips seria a vibração do deslizamento do carro. A hora que ele está querendo escorregar na pista, ou está escorregando, ou jogando de lado, entendeu? Seria a vibração. Então, eu não uso ele muito alto. Eu uso em torno de 25. Road seria a vibração da pista em si. Eu deixo em 20, que eu acho que seria um pouco ideal. É o que eu sinto no volante. Como eu digo em alguns comentários, deixar tudo no máximo para sentir a pressão do volante, o movimento, fazer o piloto brigar com o carro, eu acho que, às vezes, se torna muito irreal. Porque o carro, de verdade, ele não vai te fazer ficar lutando com o volante. Ele não é um carro cabritão, né? Então, você vai conseguir dosar ele de um jeito que ele fique suave, mas, ainda assim, com a gravidade, tentando forçar seus braços, certo? Curbs seria a zebra, ali, o meio fio. Então, conforme você cruza na zebra, ele dá uma vibrada. Eu deixei em 25. E o ABS também. Conforme você pisa forte no carro, o ABS vai acionar as rodas ali, ele vai vibrar o volante, certo? Aí, você volta lá para a direita, na tabelinha, desseleciona ali o Force de Back, ele vai sumir da terra. Eu tenho alguns mods de mapa. Eu tenho o mapa inteiro aparecendo aqui na tela e tenho o mapa que fica mais próximo a aparecer. Tem alguns outros comandos aqui, os pneus, os pedais. Desculpe. Não sei se vocês estão vendo, bem à esquerda, embaixo, aqui, diz Pedals. Você pode ir lá na direita e clicar e selecionar os pedals aqui para aparecer. Deixa eu ver. Está aqui, já nem sei. A posição, enfim. Vocês vão achar aqui o pedal. Eu acho interessante ter esse aparecendo, porque aqui, você vê o quanto você acelera. Olhem a barrinha verde subindo aqui, na esquerda, embaixo. A embreagem azulzinho e o freio vermelho. O meu freio, ele é pesado, mas ainda assim eu consigo apertar ele bem tranquilo até o final. Porque ele já amaciou bastante a borrachinha, então fica, já está bacana. Certo? Então, aí agora eu vou botar ele para a pista. Certo? Ah, as câmeras. Aqui, nesse caso, essa câmera interna que está aparecendo no volante, você tem uma opção aqui, do capacete, que é um board settings. Ao entrar ali, ou clicando na todas, procurando um board settings, você tem uma opção variada de movimento do banco. Por exemplo, aqui, se eu clicar na setinha para baixo, ele vai baixar o meu banco do boneco. Certo? Ou vai erguer, ou aqui, erguer a cabeça, baixar a cabeça, ou banco mais para frente, ou banco mais para trás, ou o FOV. O meu FOV, que é o global, eu uso o padrão. Certo? 65. O que acontece? Se eu selecionar tudo que eu seleciono aqui, sem ser o global, eu vou dar um save, ele vai ficar registrado nesse carro. Cada vez que eu entrar nesse carro, ele vai estar com essa configuração que eu deixei. A não ser o global. O global é o único que se eu alterar aqui, aumentar o FOV, ou diminuir o FOV, ele vai aumentar para os outros carros também, mesmo eu salvando nesse aqui. Então, você entra aqui, já ajusta o carro como você acha que vai curtir, dar um save e tira da tela, para não atrapalhar. Vamos dar um rolê agora. Apertar a embreagem, meter a primeira, e vamos dar um rolêzinho. Eu deixei mais embaixo, aqui, bem em cima do volante, estão ali as marchas, os quilômetros por hora, alguns efeitos estão ali, que a gente pega naquela coluna da direita. Eu tenho a opção de volume aqui, eu vou, deixa eu parar o carro aqui. Nessa opção de volume, você tem o master, eu vou baixar um pouquinho, que pode estar atrapalhando o microfone. Tem o master, o volume do motor, seria só o do seu motor. O wind, que seria o vento, o volume do vento batendo no carro. Os pneus, os gritos dos pneus, as cantadas do pneu. O som dos oponentes, eu gosto de deixar no máximo, para ouvir os carros chegando em mim. Dirt seria a terra, quando tu sai para fora, ali no gramado, as pedrinhas, a terrinha batendo. Surface seria o assoalho do carro, raspando, o volume do assoalho batendo, raspando. E a transmissão, alguns carros que tem transmissão diferente, transmissão de correr, ele tem um chiado, um ronco diferente. Eu deixo em zero, porque tem alguns carros que me incomodam esse som. Seleciono o volume que vocês quiserem, e tirem da tela. Então, vamos seguir nossa rodada aqui. Bom, acredito que vocês, quem tem esse jogo de volante, saiba que, conforme o giro mais alto, alguns carros, tem o torque um pouco mais alto, o que vai facilitar, nas trocas de marcha, para fazer o carro ganhar mais potência também. Então, eu já conheço o traçado, não preciso da linha, mas o segredo, para você não rodar na curva, com carros rápidos, esse carro não é um carro tão rápido, mas o segredo é, sempre frear forte, enquanto o carro está na reta, e ir jogando o carro, para dentro da curva, certo? Com a curva aberta. Por exemplo, aqui, eu estou abrindo, para a esquerda, porque a curva é para a direita, já dei a segurada no carro, e vou entrando, e vou dosando no acelerador, fazendo o carro acelerar, na entrada, entendeu? E aí, conforme está a velocidade do carro, e o ângulo da curva, você vai acelerando, e dosando. Vamos fazer o teste aqui, vamos arrancar. Então, eu vou indo, como a curva é para a esquerda, eu jogo para a direita, dou uma freada, com o carro ainda na reta, e aí, reduzo a marcha, dependendo, e vou acelerando, vou acelerando, e fazendo a curva. acelerei, senti que dá para trocar de marcha, mesma coisa, dou uma tocadinha no freio, na reta, e vou entrando. Claro que esse carro, é lento, então, ele não está fazendo, todo aquele efeito, certo? Mas, acredito que com essas dicas, vocês hoje, já vão conseguindo, regular o carro, ao gosto de vocês. Beleza, pessoal? Vamos pegar um carrinho, um pouco mais rápido aqui. Aqui você vai voltar, back to pitch, você volta o pitch, eu restart a sessão, ou vê o replay, seu replay. Mas vamos dar um exit aqui, eu vou pegar um carrinho, um pouquinho mais rápido. Eu gosto da, eu tenho muito mod aqui, galera, muito mod, vocês não têm noção. Eu gosto muito da, super fast aqui, porque ela tem um ronco, fantástico. Então, vamos pegar a super fast aqui, vou dar um, um rolezinho, e vocês vão ver como é que eu, controlo na curva o carro aqui. Vamos lá. Aí, não vou mexer nela, tá? De fábrica, só vou ir no volantezinho, à esquerda aqui mesmo, e já vamos, vamos rodar, certo? Olha esse ronco maravilhinho, eu costumo rodar assim, dependendo do carro também, eu acho massa essa visão. Mas vamos lá, aqui é pela borboleta, De troca de marcha. Oxi. Vamos lá então. Aqui é limitado, né? Nesse trecho aqui da pista. Aí aqui na, dentro da rodovia aqui, ele já libera, dentro da pista. Ó, vambora. Duzentão já. Curva pra esquerda, mantenho o carro na direita, dou uma segurada no freio, vou dosando já no acelerador, solto o acelerador, seguro, e vou entrando, e é assim que eu vou fazendo, vou dosando conforme eu vou precisar. Segura na reta, solta o acelerador, e vai dosando na curva. Se você frear, principalmente se frear forte na curva, com certeza o carro vai rodar. É muita velocidade, para o carro manter a, o centro de gravidade, sem rodar, sem girar. Certo? Se você frear na curva. Então, a ideia é, é clara, freia na reta, reduz a marcha, e vai entrando. Olha aí, o pneu está, está estranho ainda, eu já rodei bonito aqui. Vamos embora. Vou tentar se concentrar aqui, vocês podem ver, como eu controlo ali, pela barrinha da esquerda, embaixo, os pedais ali, como vai agindo, os pedais do carro. Como esse carro é automático, não tem embreagem, só vou usando acelerador e freio. claro que essa é uma das pistas, mais difíceis de rodar, mas é uma das mais gostosas que tem. Acelerando, fazendo a curva, já estou sentindo, que o carro está, estabilizado, você sente até no volante, pelas vibrações. Aqui é uma curva, meio pesada, vou perder um pouco, a estabilidade, por causa do salto, reduzo na reta, e vou entrando com o carro. É assim que a gente deve ter, freio, enquanto ele está reto, e vou entrando na curva. Beleza, pessoal, espero que com essas dicas aí, umas dicas simples, de alguém que não é profissional, mas que curte bastante o jogo. espero que essas dicas ajudem bastante vocês aí a configurar o jogo e acertar de um modo onde vocês gostem bastante. só ficar pensando atenção no que eu vou falar que eu acabo rodando. Beleza, pessoal? Espero aí encontrar vocês em algum track day por aí. Ah, desculpa, lembrando que eu tenho que mostrar como é que funciona o online. Eu fiquei de mostrar para a galera aí. O online. O online, vocês vão lá na guiazinha onde diz online, certo? Ele demora para carregar, porque são muitos servidores, muitos servidores. Mas o que acontece? Vocês vão selecionar aqui, Server List, e vai começar a aparecer a lista de servidores. O Acetocorsa, mesmo estando com o ping em torno de 300, você consegue andar muito de boa. Muito de boa mesmo. Certo? Eu costumo selecionar o gridzinho vazio. Você pode selecionar aqui, só DLC. Vocês vão selecionar aqui, vai aparecer servidores que têm carros de DLC. Então, eu deseleciono tudo, deixo só o gridzinho aqui, que vem pistas muito boas. Eu vou botar por cliente. Selecionar por cliente aqui, para ver os que têm mais. Os que estão em vermelho, ou é porque não aparece o ping, como nesse caso aqui, ou porque eles têm algum mod que eu não tenho. Certo? Então, vamos entrar nesse aqui. Legend Garage. Certo? Eu vou clicar aqui. Ele vai aparecer a pista, o tempo que está da pista ali. Você pode dar um ping no servidor, clicando no pingzinho, que ele vai dar um ping. Aqui, ele vai abrir informações, se tiver informações de servidores. Certo? Os carros. Ele vai estar os carros que estão disponíveis na pista. Aqui, no caso, um D1. Tem um carro D1 só, McLaren F1 GTR. Tem um Alfa Romeo 155. Então, se eu pegar a barrinha aqui, vou baixar. Os que estão zero, porque já tem gente rodando com eles. Tem um Pagani Huayra BC, tem um só Pagani, e tem zero disponível. Certo? Ó, então vocês vão olhar os carros que vocês pretendem pegar aqui, que vocês acham que dá para rodar de boa. Vem aqui, refresh, vocês podem dar um refresh no servidor para atualizar os carros que o pessoal está rodando. Certo? Ó, tem um Audi Sport 4 aqui. Vamos ver o que nós podemos pegar. Vou pegar um Mustangão mesmo aqui. Você seleciona o carro que você quer e vai em Join. Que ele vai carregar o servidor. Certo? Ali, no caso, é um servidor de Track Day. É só o pessoal fazendo o tempo na pista ou mesmo passeando, brincando. Não é... Mas você pode selecionar ali modos de corrida. Vai aparecer os Race, né? Os que estão em corrida. Aí você provavelmente aguardar na fila ou entrar no meio da corrida. Aqui ele vai demorar um pouquinho porque ele vai carregar todos os 32 carros. Ó, 21, 22, 23, 24, 25. Está carregando. Ele está carregando rápido porque eu uso um SSD, né? Carregou os 32. Vai me jogar lá para o pitch. Certo? É uma pista que tinha 27 players de 32. Ó. Como eu falei, aqui no chat, ele já vem com o chat selecionado. Os carros que estão rodando. O nome do pessoal. Eu vou deixar o carro original. Vou lá no volantezinho. Ó. Estou online aqui com o pessoal. Ali tem um carro online aqui na minha frente. Ali tem uma MP4. Bom, vamos dar um rolê aqui com o Mustangão aqui no servidor. Ó, e aqui já apareceu um ABM. São tudo players que estão por aqui na sessão. Olha. Aqui dentro do pitch nunca tem dano. Dentro do speedstop. Olha esse aí. Está alagadaço. Olha, 2 BR, cara. 2 BR na frente. Mas aqui na pista ele já vai ter colisão, né? Ali no pitch não tem colisão. Olha, o outro BR já rodou ali, né? Olha o áudiozão, rapaz. O áudiozão tem pressão, ó. Então aqui a galera já está online brincando, ó. Vocês vão ver alguns atalhos aí do teclado. Vai ter a opção de aparecer o espelho. Aqui o server provavelmente está desligado. Então não vai aparecer. Aí eu estou tentando mexer no teclado aqui. Por isso que eu estou rateando. Vamos lá. Vamos dar uma brincadinha aqui. Cara, é um videozinho. Talvez tenha ficado longo o video. Mas eu acho que a partir dessas explicações vocês vão ter tudo o que precisam para iniciar no game aí, controlando o carro, certo? Ele é um pouco difícil, realmente. O volante ele dá umas guinadas e umas... Reduzi demais. Não era para ter reduzido para a segunda. Aqui tem que cuidar para não ficar atrapalhando os caras. Porque os caras estão fazendo tempo e vem chutadão, né? Eu vou parar aqui e vou dar um ask e um back to pitch. Aí, voltei para o pitch. Certo? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido aí. Beleza? Valeu!